Dito isso, é preciso dizer também, não basta criar um curso online. Se você não guardar nada desse mini curso, eu quero que você guarde essa frase. Não basta criar um curso online, você precisa ir além do conteúdo. Caso contrário, você terá pouca possibilidade de realmente conseguir fazer a diferença no mundo digital e também fazer com que o digital faça diferença na sua vida. Porque publicar um curso online é um grande desafio e é uma grande vitória. Mas, se nós não pensarmos em todo o resto, nós não vamos vender esse curso. E se nós não vendermos esse curso, ele não vai alcançar as pessoas, ele não vai alcançar os seus objetivos e você também não. Lembra que nós procuramos saber lá na outra aula por que nós queremos criar cursos online? Então, lembre-se sempre desse porquê, desse propósito, desses motivos para as próximas aulas.